Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Eurico Briante Dias. Há, de facto, uma diferença fundamental entre a visão que temos sobre as estratégias de desenvolvimento do país e a estratégia que o conjunto da direita tem. O conjunto da direita só acredita que, empobrecendo, o país pode ser competitivo. Nos termos que já lá vão era o trabalho infantil e a contrafação. Depois passou-se para o corte dos salários, para o corte das pensões e para o enorme aumento de impostos. Era a brutalidade do ajustamento interno para ganhar competitividade externa. O que a direita nunca conseguiu perceber foi que aquilo que permite a nossa economia ser mais competitiva e as nossas empresas serem mais produtivas era a necessidade e a prioridade de nós termos, resolvermos o déficit estrutural mais profundo e secular que o país tinha, que era o déficit das qualificações. Um dos fatores fundamentais para a transformação estrutural que a economia portuguesa tem vindo a verificar desde 2016 não são só o resultado das boas políticas destes governos. São, desde logo, o bom resultado das boas políticas do governo António Guterres que, em 2016, chegaram aos 20 anos a geração que nasceu no primeiro ano do governo António Guterres. E é essa geração que nos permite hoje olhar de 2023 para 2015 e ver o que é que mudou do ponto de vista das qualificações. O que mudou foi que desde 2015 até agora o abandono escolar precoce caiu para metade, de mais de 13% para 6%. O que mudou é que a população entre os 25 e os 34 anos que tem o ensino secundário completo passou de 33% em 2015 para 17% em 2022. E que, na geração dos 20 anos a frequentar o ensino superior, passámos de 39% em 2015 para 52% em 2022. Ora, é esta transformação estrutural que faz com que as empresas portuguesas hoje sejam mais produtivas. com o que faz com que o ano passado, pela primeira vez, as portações tenham representado mais de 50% do PIB. É esta transformação que explica que, apesar de termos aumentado o salário mínimo nacional, não só em 2016, mas também em 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e de novo em 24, o diabo não tenha vindo nem em 2016 nem em ano nenhum, porque, apesar do salário mínimo já ter tido esta subida, a verdade é que a economia portuguesa continua a ganhar competitividade. E é, enquanto a direita portuguesa, não continuar sem perceber que a estratégia de desenvolvimento do país tem que assentar e ter como grandes motores as qualificações e a inovação, que nunca perceberão o que é que acontece hoje na economia portuguesa e, sobretudo, qual é o futuro de prosperidade partilhada que estamos a construir para o futuro. E é precisamente por termos isso em conta que a grande aposta tem de ser, cada vez mais, olharmos e incentivarmos as novas gerações. E fazêmo-lo, criando as melhores condições possíveis para que se realizem no nosso país. É evidente que o nosso país não é ainda, como será algum dia, um dos países mais desenvolvidos da União Europeia e não conseguimos pagar o que as empresas de outros países, de outros países mais desenvolvidos do que nós, estão a pagar. Mas a verdade é que nestes anos, desde 2016 até agora, mesmo com a pandemia pelo meio, nós crescemos em média 10% mais, 10 vezes mais ao ano do que tínhamos crescido entre 2000 e 2015. E sempre sim, temos aproximado dos países mais desenvolvidos da União Europeia. Mas é precisamente que olhamos para as novas gerações que se nós atentarmos o conjunto de, dou-lhe exemplo de três medidas, um jovem que tenha entrado como técnico superior para a administração pública o ano passado. Este ano vai ter, em 2024, vai ter um aumento líquido do seu ordenado de 646 euros. Vai receber, pela primeira vez, o prémio salarial de 679 euros. Vai pagar menos de 375 euros de IRS, com as alterações que temos no IRS. E o que significa que vai ganhar, em média, mais 141 euros por mês, em termos líquidos, durante o próximo ano. É isto que faz toda a diferença? Não, não é isto que faz toda a diferença. Mas o que faz toda a diferença é a postura de desistência que a direita tinha. E que dizia, é lá fora que podem encontrar um melhor futuro. E a perspectiva de determinação e resistência que nós temos, de tudo fazer, em matéria salarial, em matéria de educação, em matéria fiscal, para manter entre nós, aqueles que são, o futuro do nosso país.